Música Oi minha gente, tudo bem? Passamos daquele projeto do Cimento do Cosmo, né? E nós vamos falar hoje sobre o foco no melhor e disposição no bem. Música Em nosso planeta há tantas imperfeições, há tantas falhas nas relações entre as pessoas que fica difícil de acreditar que um dia podemos nos tornar um planeta de luz, de seres mais elevados e melhores em suas atitudes. São tantas coisas que não dá nem para imaginar como seria isso. Às vezes nos falta fé, no outro, fé na vida. Ou em nós mesmos. E não podemos ser assim. Ter fé, acreditar no melhor, é necessário. Para que tenhamos foco e direção naquilo que queremos melhorar. Achar que as coisas vão acontecer somente por acontecer, não é sábio a nossa parte. Nós temos que nos colocar em ação para tudo que acreditamos de melhor. É um movimento dos seres humanos em busca de seus objetivos, de seus desejos e vontades, que tornam o caminho mais divertido, desafiador, vivido, importante para a concretização das coisas. É quando entendemos e aprendemos o valor de cada bem e benefício conquistado. Assim também na vida coletiva. Ou seja, quanto mais seres voltados a suprirem as suas vontades de alma e realizarem suas tarefas com ânimo, boa vontade e amor, mais a energia da terra se transforma, tornando o bem mais presente. Pessoas mais felizes, com mais frequência e, por consequência, vibrações positivas em grande quantidade. Por isso, tanto é falado que é possível, sim, transformar a terra e as pessoas. A vida precisa ser vivida com mais foco no melhor, na boa vontade, na satisfação, no prazer de viver e de buscar as coisas. Estar sempre no desânimo, focando no lado ruim das pessoas, as coisas ruins que acontecem só nos fazem viver na dor, o pior. Portanto, evolução é sinônimo de disposição no bem e no melhor. Na fé, depositada nas coisas que realmente acreditamos, nos tornar felizes e satisfeitos. Vamos focar no positivo e nos dispor ao bem. É, fica aqui o convite da espiritualidade a todos vocês. Namastê, a gente agradece os amigos do Cosmos e você por essa oportunidade. Tchau, minha gente.